Vira, 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 vira. Vira também, na barriga. Vai, vai! Vou roubar tudo aqui. Oi, eu sou a Hati. Eu sou a Nani. Estamos aqui com mais um vídeo de cosplay. É assim mesmo. Tem que fazer diferente, entendeu? Surpreender a galera. Nossa, muito surpresa. Foi quase um pop. Tanta surpresa. Nossa, se eu soubesse, eu ia comer no barriga. E esse jeito. E a surpresa do pessoal que está assistindo, tem que ter. Olha, eu amo vocês mesmo, porque eu não faria não. Ai, eles estão no meu coração. O que eu não faço por eles, não é mesmo? É muito amor. Hoje nós vamos falar sobre... O que é? Como nos conhecemos. É verdade, como nos conhecemos. Antes da gente prosseguir com o vídeo, já assiste. Eu vou deixar a playlist aqui para vocês acompanharem dos vídeos anteriores e dos próximos. Tem muitos vídeos sobre cosplay que vocês precisam acompanhar. Deixa o seu like e se inscreve para não perder as novidades. E mais uma coisinha antes da gente prosseguir, Nanda. É que nós somos irmãs. Não adianta falar que nós nos conhecemos, porque nós não temos sangue. Mas nós temos amor, nós estamos unidos aqui pelo... Dá o dedinho. Tem um fio vermelho, aquele assim, ó. Da irmandade. Nossa, ela é azul. Fio azul, ó. Da irmandade. Não é aqui, não é irmã. Não tem sangue, mas não é irmã, não é não. Antes que alguém fale que a Nanda não é minha irmã. É minha irmã sim. E fala que não é, que você vê. Até pra ver aqui, ó. Agora que eu já deixei bem claro que somos irmãs ligadas pelo destino. Só pra complementar aqui. Eu acho que esse negócio de irmã e tal, às vezes a família que a gente escolhe é muito mais forte do que a família que a gente nasce. Porque a gente não escolhe a família que a gente nasce. Infelizmente. É. Mas, quando a gente encontra pessoas que a gente quer ter perto, que a gente quer que seja da nossa família, é muito mais forte do que simplesmente nascer de alguém. Sangue é só sangue e você só compartilha geneticamente. Mas, você tá presente na vida da outra pessoa, eu acho que é uma coisa muito mais forte. Você tá presente, você tá ali. Eu só tô falando isso porque eu sempre chamo ela de irmã e é minha irmã, tá. Então, eu não aceito que alguém fale que não é. Vamos falar como nos conhecemos, como começamos a ser irmãs, tá. Mas, eu já tô deixando bem claro porque tem gente que já soube que a gente não é irmã de sangue e aí fica cri cri, entendeu. Sangue é só sangue pra mim. Irmã é isso que tá aqui, entendeu. É porque assim, tem vários níveis. A gente tem colegas na vida, a gente tem amigos, mas a gente tem irmão que a gente tá sempre ali quando a gente precisa, quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste. É isso. Isso é ser irmão. Sim. E aí, agora vocês já sabendo disso, já levando as broncas quem merece. Quem não merece, vocês não entendem, né. Quem não merece. Desculpa. Mas, vamos contar como nos conhecemos, que foi no mundo dos animes, foi sem querer, e foi daí que a gente começou a conversar, se tornou amigas, se tornou irmã e somos o que somos hoje. Sentimos saudade. É como se a gente tivesse nascido junto e crescido junto, é mais ou menos isso. Né? É. Como é se contando, como a gente se conheceu? Como é? Eu tava de Sakura, isso eu tenho certeza. Eu estava de seto. É verdade, eu lembro. De seto. E eu que já sou pequena, não dava com uma espada de dois metros, então era, né, super vista, assim. A gente ia sempre num evento, que é o Festival do Japão, daqui de Limeira, porque, né, não é um festival do Japão, é um festival do Japão, que tem um anexo ali, que era uma Limeira, que foi o pioneiro, o primeiro evento daqui de Limeira. E, tipo, ele era muito pequeno ainda, né? Era. Não vinha gente, não vinha caravana, era só o povo daqui mesmo. E aí, eu já tinha o cosplay, assim, bem, bem ruim. A única coisa boa, a única coisa boa era a espada. A espada, você chegava no evento, a espada! A espada chegava e pá! Então... E você que fez, né? Fiz, eu que fiz. Nessa parte, assim, sou boa, sabe, escultora, essas coisinhas, vai. Mas aí, eu tava lá no evento, falei, vou com a espada e tudo, porque eu quero que alguém venha falar comigo. Quando eu quero que alguém venha falar comigo, eu vou de cosplay. E ninguém conhece aquele cosplay, mas tudo bem, todo mundo vem com cada espada. E aí, eu tava lá andando e tal, conhecia muito pouca gente, não falava com ninguém, porque, né? Sou um bicho do mato. E aí, me surge essa pessoa. E ela veio, puxou conversa. Encenação, tá? E, tipo assim, ia ter o desfile cosplay, não ia ter a apresentação porque tinha pouca gente. E aí, não tinha três pessoas pra participar. Aí eu... Desfile ela, mãe, eu quero ganhar, eu quero ganhar, então... Ó, eu não falei! Eu falei isso? Não. Eu preciso ganhar e preciso ter três pessoas. Não, é que, ó, uma dedo. Quando tinha duas pessoas que queria participar, o que que a gente fazia? Desfila também, porque se der três, pelo menos três, a gente compete, entendeu? Aí tem desfile, porque senão não tinha. Não tinha, e pelo menos se tivesse três pessoas, as três pessoas ganhavam alguma coisa. Porque, né? Primeiro, segundo, terceiro. Lógico. Não tinha como. E eu ficava super conformada, né? Mas tudo bem. E aí veio essa pessoinha e tipo, vamos, vamos participar. Eu não tenho coragem, não tenho coragem, vou desmaiar, vou desmaiar e... E como era o festival do Japão, não era só eventos de anime. Lá na frente tinha umas bebidas, né? Mais uma encenação. Vamos, 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 vamos! Foi assim, mas não tinha intimidade, por favor. Não, eu fazia assim, vamos desfilar. Não tem ninguém, você vai ver. Por favor, vamos. É que quando eu não conheço a pessoa, eu falo, vamos. É que foi uma encenação um pouco mais exagerada, pra vocês entenderem. E antes disso, tipo, a gente tinha, assim, trocado com o negócio da Lua e conversado, assim, em dois segundos. E na Lua, eu já tinha visto você na caravana de cosplay da... Do Nura Vihiono, Mago? Da Yukiono? Yukiono. Eu tinha visto já ela de Yukiono. A gente tinha comentado que o seu cosplay tava muito bonito, né? E você já carregou a Lua pelo evento e a gente tinha se vindo na caravana. Tipo assim, oi, tudo bom? Era isso até então, né? É, era só isso. E aí, nesse evento, como não tinha ninguém, assim, né? A gente meio que ficou ali conversando. E ela, não, você vai lá, faz assim, mostra a roupa e tal. Mostra assim, vai com a espada, assim, chudinho. Rapaz, rapaz. Você nem vai sofrer, você vai ver. Tipo, tá bom, né? Tá bom. Aí, tanto que ela me encheu o saco, que eu fui. Aí, fui lá na frente, tomei uma saqueira de Morampan, né? Dá uma coragem. E aí, voltei. E aí, tava ela, que já era mega conhecida, assim, de ganhar as coisas. É porque eu participava de tudo que tinha, né, gente? E geralmente, ela ganhava. E a Pri, que é outra, mostra. E participava de tudo, né? Ganhava de tudo. Foi pra aquele grandão lá do Japão. Ela foi. Ela, desde São Paulo, ela quase ganhou pra ir pro Japão, né? É. Fiz uns cosplays. Sabe aquela pessoa que você fala, é foda? Foda. Tem um cosplay top. É a Pri. É a Pri. E aí, ela tinha um monte de cosplay. E ao contrário do que muita gente pode pensar, ela é muito gente boa. É. Ela é... Sabe aquela pessoa que é sempre disponível? Até hoje, ela sempre comenta alguma foto. Ela dá... Se eu encontro na rua, ela dá oi. Aquela pessoa super mega, simpática. Ela é muito. Que cativa todo mundo. Aliás, por isso que você estiver vendo. Saudade. Saudade. Eu fico... Ela vive de vez em quando comentando em algum post meu. Eu falo, ai, que cosplay bonita e tal. Fondo saudade. Saudade. Se eu encontro ela no mercado, eu falo saudade. Porque ela reunia todo mundo. Ela que criava caravana para a gente poder ir para os eventos. Era muito simpática. Aquela pessoa que junta a galera. Nossa, vários eventos que eu sobrei. E ela... Não, vem aqui. Senta. Vamos conversar. Tipo, aquela pessoa que agrega, sabe? Sim. Não aquela snob que tipo... Sabe? Que você está fazendo aqui. Não era nada disso. Então tipo... Meu Deus. Saudade, Pri. Eu acho que eu vou ser a Pri. Eu vou começar a criar caravana para juntar todo mundo de novo. Eu não vou. Eu vou arrumar o Dananda nos eventos, viu? Mostra essa cara para eles. Vira. Mostra para eles. Zoom. Vou dar um zoom. Caramba. Se você não começou, então arrumou o Dananda. Começou falando de irmã. Agora ele já está me descartando. Tudo bem. Não, não é. Eu te amo. Mas se você não for no evento, eu preciso de uma outra companhia. É. Você já está no coração. Tipo, eu na Bia, não. Que eu vou ter que ir sozinha, né? É. Eu não leio, né? Então... Uma prossiga. Então... E aí estava ela e a Pri lá. Para desfilar. E não tinha a terceira pessoa. Aí, né? Fui lá. Me inscrevi. E eu fui... Eu fui no celular, não. Não sei se inscrever. É a que se inscreve, viu? É a que se inscreve, viu? É a que se inscreve, viu? Um medo. Um nervoso. Subir com a espada assim. Eu vou falar para você que... No dia... Eu não reparei tudo isso que você está falando. No dia eu vi você, tipo, com vergonha. Mas na hora que eu vi, você sumiu e desceu no palco. E para mim, tipo, doi mal. Eu não sabia que você tinha ficado tão nervosa. Minhas pernas tremiam. Meu joelho... Eu falei assim. Vai faia. Eu vou cair. Mas... Grande aí firme, né? A espada era pesada. E eu ficava assim. Vou me concentrar no peso desse negócio aqui. Para não... E não olhava para ninguém. Eu peguei e subia ele no cabo da espada. Que eu tinha que ficar no ombro, né? E fui lá. Desfilei. Virei de costas. Igual ela falou, né? E tal. Desloquei. 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 Não, aperta o botão aqui. O botão no meio aqui, ó. Aí. Mas não vai. Vai ver, gente. Meu dedo não vai. Foi, foi, foi. Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Voltando, né, gente? Que não tem negócio que não é ver a filmagem aqui. Para acompanhar se está tudo filmando. Agora foi. Próximo. Estava carregando a espada pesada. Ah, então. Aí lá no palco, né? Fui lá. Mostrei a roupa e tal. Desci com a espada. Mas eu estava assim... Me tremendo toda por dentro. Mas... Beleza. Foi a mesma coisa da apresentação. A hora que eu desci, tipo... Ai, graças a Deus. Já foi. Acabou. E aí fiquei lá. Fui, né? Conversar e tal, né? Hum... Não estava nem esperando nada. E... 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 E aí no final... Eu não sei o que aconteceu. Sério. No final eu fiquei em primeiro. Você ficou em segundo. Segundo e aprendi em terceiro. E tipo... Mano. Eu nem acreditei. Porque... Era a primeira vez que eu estava mostrando a cara lá, né? Primeira vez que eu vim no palco e eu já aprendi nesse lugar. Nossa. Eu tenho a medalha guardadinha lá na minha estante. E a história aqui no coração. A história no coração. Tá tatuada. Nossa, foi muito bom. E aí eu ganhei. Ganhei uma cesta cheia de coisa. Com mangá, com bonequinho, com tudo. E eu, né? Eu sou pobre. Sempre fui. Não. Quando eu era pequena. Não era. Mas... Lascada. Cheio de dívida. Cheio de tudo. E aí eu estava conversando com ela. O que aconteceu? O mozinho. Foi você e o mozinho. O mozinho falou. Nossa. Que action bonito. Quer vender. É. Quer vender. Ele falou de brincadeira. É. Claro que você quer vender. Tipo... Era prêmio. Eu tinha acabado de ganhar. Ele falou. Você quer? Aí ele falou assim. Quero, quero. Não todos. Também comprou. Acho que dois action. E temos até hoje. Que é o Naruto. Com a mãozinha do Hazen. E o Ichigo com a espada. É. O meu comprou dois. Era uma cesta cheia de coisa. O meu comprou dois. E o mozinho falou. De brincadeira. Você falou. Que queria. Ele falou. Não falo de usar dinheiro. Porque eu sempre estou precisando. Não. E tem gente que é apegada. Que fala. Meu Deus. Você já deu o prêmio. E tal. Não é. Tinha acabado de ganhar. Acabado de ganhar. E você viu o dinheiro. Mas tipo. É melhor dinheiro. Não. E tipo. É. Eu estava indo para o evento. Mas sabe quando você vai para o evento. Com. Dinheirinho contado. Para tomar um sorvete frito. E. Mais nada. Era assim. Era assim. Era assim. Não. Era assim. Até hoje. Que eu vou nos lugares. Eu vou com o dinheirinho contado. Daí. Ele vê. Você quer vender. Eu tipo. Sim. Claro que eu quero. Eu quero. Comprando o prêmio dela. Eu falei. Eu vou chamar ela. Eu acho que ela não vai vir. Mas eu vou chamar. Porque isso é legal. Ela vir aqui em casa. Eu sempre fui muito assim. Tipo. Vamos se conhecer. Eu sou muito assim. Com as pessoas. E aí. Eu chamei ela para ir em casa. Ela falou. Tá bom. Vamos. Eu mandei mensagem. Um dia. Você foi. E eu falei assim. Ai. Você foi da máquina. Ou a máquina foi depois? Foi da máquina. Foi a primeira vez. Foi da máquina. E aí. Como desculpa. Como a gente estava falando de cosplay. Você falou que você fez a espada. A máquina ficou chocada. E eu falei assim. Ai. Trai sua máquina. Que eu te dou umas dicas. Que você falou que tem algumas dúvidas na máquina. Eu falei. Ai. Eu sei mexer na máquina de costura. Eu te dou umas dicas. E aí. Ela apareceu na minha casa com a máquina. Eu olhei a máquina. Eu falei. Ai. Não sei mexer nessa máquina. Eu falei. Ai. Deixei ela no canto. Tipo assim. Você foi por causa da máquina. Eu. Ai. Eu não sei. E coloquei uma máquina no canto. E o negócio começou a conversar. E aí. Começou a conversar. Trocar assim. É. É. Palavras. E mensagens. E. Eu não lembro se depois disso. Se a gente se viu de novo. Se a gente já marcou aquele piquenique. Ou se a gente começou a conversar por áudio no whatsapp. Ou se a gente começou a se ver no canto. Eu não lembro. Eu lembro que a gente ficou um tempo longe assim. E aí. Você voltou a falar comigo mesmo assim. No whatsapp sempre. Foi depois que mesmo morreu. Foi. Que a gente fez a trama e tal. Mas eu acho que entre isso. Depois que a gente se conversou pela primeira vez. Eu acho que a gente se encontrou em um evento. Eu pedi para você. Foi aí que eu pedi para você começar a me ajudar nas apresentações. Eu acho que sim. Eu acho que aí. Depois decidi da máquina. Acho que a gente deve ter se encontrado em alguns outros eventos. E nesses eventos eu pedi. Ai. A gente já tem uma amizade. Me ajuda aqui. Eu acho que no começo eu falei. Só segura isso aqui para mim. Ai segura de novo. Em outra vez segura de novo. Eu acho que foi nessa época assim. Bem no comecinho que a gente começou a gravar os vídeos. Lembra? A gente fez o vídeo do aniguinho. Fez o vídeo da estrelinha. É verdade. Que já. Nós já queríamos o youtube né. Já. Já estávamos visando o youtube. A gente só não sabia como começar. E eu acho que foi nisso Nanda. Tipo. Você segurando o cenário. Né. Me ajudando na apresentação no evento. Ainda foi. Até a hora de apresentar. Nós ficava. Ai segura isso ai. Que que eu faço? Eu falei. Só fazer. Ainda começaram a conversar. Até a hora de apresentar. Tinha um tempo. Né. Então ai. A gente já se encontrava um pouco antes da apresentação. Conversava. E ai depois a gente foi reunindo a galera. Para chute fotográfico. Tomar sorvete. Num frango frito. Acho que foi ai. Ai ai. A gente começou. Tipo. Não se vê tanto nos eventos. Vamos conversar. Pelo áudio. Vamos conversar por áudio. Ainda começou a conversar com áudio. Ai depois. Ai sim. Que a gente. Você começou em casa. Para fazer cosplay. Eu comecei a costurar para você. E ai depois. Você começou a gravar vídeo. E até hoje né. Uhum. Nossa. Uma coisa levou a outra. Que levou a outra. Que tipo. Tudo porque eu vendi meu bonequinho. Você pensou assim. Nesse evento. Você não desfilasse. O que era uma grande possibilidade. Se você não desfilasse. A gente não estaria. Que hoje não teria. Nossa. Será que a gente não teria. Toda essa história. Teria um outro evento. Porque pode ser que tipo. A gente não nos conhecesse naquele dia. Mas Deus ia falar. Vai se encontrar. Vocês vai ser irmã. Vocês vai ser irmã de alma. Talvez acontecesse isso num outro evento. Não. Eu acho que era para acontecer. É. Eu acho que era para acontecer. Ah. Que legal. Né. Foi tão divertido. Porque. Durante todo esse tempo. A gente foi. Tipo. Conversando. 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 E aí. A gente foi virando amiga. Irmã. E é como assim. É porque as nossas conversas. Também começou a sair um pouco. De evento. De cosplay. A gente começou a falar. Sobre nossa vida. Coisa que a gente não fala. Com outras pessoas. Então. A gente foi. Se aproximando assim. Né. Não foi uma coisa. Tipo. Nossa. Conhecemos. Somos melhores amigos. Para sempre. Não foi assim. E. Já faz. Mais de 10 anos. Que a gente. Faz. Se conheceu. Eu comecei nos eventos de anime. E eu conheci você. Foi mais ou menos assim. Eu comecei nos eventos de anime. Eu comecei na caravana. E eu conheci você. E o pessoal. Então. Eu acho que realmente foi isso. Eu sou meio fechada. Para falar de alguns assuntos pessoais. Porque. Eu acho que. Quando é nossa vida pessoal. A gente tem que. Restringir um pouco. Que a gente fala. Tomar cuidado. Quando a gente não conhece as pessoas. Porque tem coisa que a gente. Sabe. Não por ser pessoal. Mas que. Machuca o coração. A gente falar. Ou a gente contar. Nossa experiência de vida. Nossa história. Cada um carrega muita coisa. Que viveu. E que passou na vida. E eu acho que. Tem coisa que. É para ficar. Para quem a gente confia. Para quem. Sabe. Vai entender. A nossa vida. E o que a gente passou. E tem coisa que. Que. Ai. Vamos falar de cosplay. Vamos falar de anime. Vamos falar de música. Vamos falar de jogo. Então. Tem pessoas que. A conversa. Não que seja superficial. Mas. Mais. Depois. Não volta. Mais volta. Não é. Porque. É quase. O nosso vestido. É assim. E conta ai. Também. Se vocês tem. Uma de coração. Ou. Uma mãe de coração. Ou. Algo do tipo. Que não seja. Não compartilhe sangue. Mas. Que compartilhe. A vivência. E a alma. Com você. Comenta. Eu quero saber. Se você também. Tem alguém. Muito especial. Na sua vida. E é isso. Contamos tudo. Revejamos tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Dois dias para vocês assistirem. Se inscreve no nosso canal no youtube. Like. 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 Tchau.